Olá meninas, olá meninos, olá pessoal todos aí do YouTube que estão sempre me curtindo, me acompanhando no canal. Muito obrigada, obrigada mesmo, agradeço muito, sou muito grata a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo, ligadinho, estão sempre aí curtindo os vídeos e deixando os comentários. Gente, eu sou assim, eternamente grata a todos vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo. Bom, hoje eu vou falar sobre espinha, sobre pele oleosa, sobre tratamento, o que você pode fazer, gastando pouquinho, de uma forma simples, resolver o problema de oleosidade e um problema sério, que são as espinhas que incomodam tanto, principalmente se você é adolescente. E tá naquela fase que os hormônios estão assim, à flor da pele. Eu sei que é difícil, mas às vezes a gente esquece, aperta, contamina e vai aquela pústula estourando e vai juntando aquela sujidade toda na pele e vai proliferando cada vez mais espinha, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar o vídeo, tá? Deixa aquele like, já se inscreve aí no canal caso você não é inscrito, pra você ficar sempre atualizado em todos os vídeos que eu faço. E eu tô aqui sempre pra fazer os vídeos pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o que a gente pode fazer pra estar amenizando esse problema de espinhas. É o seguinte, tem um sabonete, que é um sabonete de enxofre, que ele é excelente pra pele. Ele é excelente por N fatores. O primeiro deles é que ele é um mineral cheio de propriedades, excelente pra pele. Ele é anti-inflamatório, ele é destrigente e ele tem ação antibacteriana. Então quando você fala de um sabonete que tem ação antibacteriana, automaticamente, e anti-inflamatória, né? Que é um conjunto bem legal, automaticamente você tá falando em tratar essa pele que tem um monte de espinha, que tá, assim, cheia de bactéria, que está cheia de inflamação, porque a espinha, ela é um fator inflamatório. Ela é uma inflamação, né? Nas glândulas sebáceas, aonde saem essas pústulasinhas e ficam, às vezes, aqueles comedões que ficam, assim, bem inflamados. E isso causa, não só constrangimento, que às vezes a gente fica constrangido de ter aquelas espinhas no rosto, às vezes, não quer nem sair de casa, né? Por conta disso. E você não sabe como tratar de forma correta. Uma das opções que nós temos é o sabonetinho de enxofre, ó. Eu comprei esse daqui pra mostrar pra vocês. Então, esse é o sabonetinho de enxofre, ó, que é o sabonetinho de enxofre, né? Essa cicatrização, você consegue tratar melhor a sua pele. Tem pessoas que têm a pele seca ou mista e, mesmo assim, surgem algumas espinhas ao decorrer da vida. Nesse caso, às vezes, a gente precisa não só passar esse sabonete, mas precisa hidratar a pele depois. Então, esse é um cuidado que tem que ter, caso você tenha uma pele muito seca, tem que saber hidratar depois. Aí, você pode hidratar com aqueles cremes hidratantes oil free, né? Livre de óleo, pra não tá ali fazendo o efeito rebote. Isso é importante também. Mas o sabonete, ele, além de retirar toda essa oleosidade, ele vai fazer com que as células mortas, né? Sejam removidas da pele. Porque a célula morta, ela acaba acumulando uma maior quantidade de sujidade na sua pele, por isso, florifera mais bactéria. E ele faz essa remoção também dessa célula morta. Então, ele vai te ajudar nesse aspecto também, tá? Então, ele deixa a pele mais hidratada, ele vai atuar contra os fungos, ele vai tirar toda a parte da bactéria na flora da pele, a parte bacteriana. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é com criança, porque a criança, ela não pode estar utilizando de uma forma muito constante, porque a criança precisa da flora bacteriana, que é uma proteção pra pele. Eu não sei se vocês sabem, mas quando as crianças brincam, elas põem a mão no chão, põem a mão na boca, põem a mão na... E rolam no chão, brincam e não tem cuidado com o que tem ali. Então, ela tem já essa proteção. Essa flora bacteriana, querendo ou não, é uma proteção da pele, tá? Então, a única coisa que tem que ter cuidado é com criança. Mas, ó, pra alergia, se você tá com uma coceira na pele desconhecida, se você tá com problema de acne, comedão, os comedões são aqueles cravinhos, ela, nossa, vai te ajudar muito, você vai ter, assim, um resultado maravilhoso. Você vai gostar bastante, eu tenho certeza disso. E você vai deixar aqui pra mim um recadinho falando que usou o sabonete de enxofre, que teve resultado e indicou e comentou e conversou com os amigos e mandou pros amigos e tá vendo que realmente tem resultado. Porque, gente, eu só indico o que eu tenho certeza que vale a pena e que tem resultado realmente, porque senão eu nem indicava. E não tô falando de marca porque, independente de marca, você compra o sabonete de enxofre que você quiser, que você achar na sua farmácia, na perfumaria, aonde você encontrar, não tem problema. Existem até algumas pessoas que fazem esse sabonete de enxofre artesanal, que são, assim, maravilhosos. Inclusive, eu indico pra vocês comprarem esse também, que é indiferente. Tanto faz você comprar aquele, quanto esse que já vem, assim, na caixinha que você encontra em qualquer farmácia, drogaria, perfumaria, tá bom? Aqui o intuito é ajudar você a tratar a sua pele, não você tá gastando dinheiro ou tá comprando aí produto de marca X, marca N, que aqui eu não estou, assim, voltada pra isso. Eu tô voltada pra ajudar você, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu quero aí que você deixe aquele like, bem legal. Comentários, aproveitem, pergunte bastante, eu tô aqui pra responder, eu vou responder pra todas vocês. E, assim, dúvida, sugestão também, se você tá com algum problema de pele ou puder ajudar, eu tô aqui pra isso, tá bom? Beijão, fica com Deus! Tchau, tchau, tchau!